Passa leve no meu lábio a língua Enquanto lá fora a lua míngua Diz que tem alguém Tem com quem andar Diz que tem, diz que tem Sabe bem a hora de se recolher Não se corre o risco de perder E eu que tenho alguém Tenho com quem andar Digo ter, eu também Um calendário lunar Um calendário lunar Passa leve no meu lábio a língua Enquanto lá fora a lua míngua Diz que tem alguém Tem com quem andar Diz que tem, diz que tem Sabe bem a hora de se recolher E não se corre o risco de perder E eu que tenho alguém Tenho com quem andar Digo ter, eu também Um calendário lunar 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 Sabe bem a hora de se recolher Não se corre o risco de perder E eu que tenho alguém Eu também tenho alguém Tenho com quem andar Digo ter Eu também É um calendário lunar Um calendário lunar Um calendário lunar Calendário lunar Eu também tenho um calendário lunar Obrigado.